Boa tarde a todas e todos. Eu quero primeiro agradecer o convite, agradecer Valcler e Tânia Fonseca por terem me convidado para apresentar essa proposta. Na verdade, eu vou apresentar um projeto que a gente vem desenvolvendo no estado de Minas. A gente começou a conversar e a construir o projeto há um ano atrás. Foi exatamente no período quando foi decretado o estado de emergência. Agradecer quem está aqui até agora, porque já são cinco horas da tarde. E essa mesa é uma mesa que, quando eu fui ouvindo o Mário e o Sérgio, disse, nossa senhora, a gente vai aqui sair angustiado. E foi muito pela angústia do decreto de emergência e da situação cada vez mais descontrolável, sem participação da população da forma como a gente gostaria que fosse, que a gente pensou nessa proposta que eu vou apresentar aqui. Quando eu falo a gente é um grupo da Fiocruz, daqui a pouco eu vou mostrar quem são essas pessoas. Então, eu vou tentar ser bem rápida, Rodrigo, você me avisa. Então, o nome do programa, a gente está chamando de um programa, ele é grande, é Programa de Vigilância Comunitária em Saúde de Base Territorial no estado de Minas Gerais, mas a gente já está ampliando para outros estados, e eu vou contar daqui a pouco, visando o fortalecimento da mobilização social para o enfrentamento da triplicepidemia de dengue, zika e chikungunya no país. E aí temos alguns pressupostos, a gente sabe das dificuldades e vários fatores contribuem para dificultar o controle do Aedes, então tem crescimento desordenado das grandes cidades, problemas no abastecimento de água, várias coisas que já foram colocadas aqui, condições precárias de moradia, expansão da indústria de materiais biodegradáveis, condições climáticas favoráveis, movimentação muito fácil de um lugar a outro. A gente sabe que a política para controlar o vetor, ela tem que ser uma política intersetorial, a responsabilidade é coletiva, eu acho que várias pessoas já falaram aqui antes de mim, que não é só uma tarefa do setor saúde, e a participação efetiva, a participação comunitária efetiva, é um dos eixos do programa e é sobre isso que a gente vai discutir nesse projeto que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Existem já na literatura algumas discussões sobre lacunas, algumas lacunas que não têm, lacunas que estão sendo mostradas que não contribuem muito para a participação efetiva da população. Então, uma delas é, as ações são verticais, o próprio Mário colocou aqui, a população é mera espectadora de ações já definidas, o foco na eliminação do mosquito por meio de inseticidas é uma das lacunas, o modelo de comunicação, para falar das doenças, para falar do controle, para falar do vetor, ainda é campanhista, pontual e descontínuo, eu acho que esse é um ponto importante, essa questão da descontinuidade. O modelo explicativo de saúde e doença, ele é unicausal, focado no vetor, não se discute a questão dos determinantes. As práticas hoje são equivocadas e eu estou colocando tudo que já tem na literatura, isso aí não são palavras minhas. O modelo de prevenção ainda é higienista, campanhista, com terminologia associada à guerra, a Denise acabou de mencionar. Os agentes biológicos são inimigos, vilões, tratados como vilões. O modelo de participação comunitária ainda é regido por um corte autoritário. Então, é fundamental que a gente atue de forma a buscar o empoderamento da população. É difícil? É complexo? É. Mas a gente precisa pensar o novo para conseguir resultados diferentes. Isso foi falado aqui hoje o dia inteiro. Não dá para fazer a mesma coisa e querer que tenha resultados diferentes. Então, a gente tem que começar a pensar o novo. E uma coisa importante é promover muito o diálogo entre ciência e senso comum, no sentido da construção e não no sentido de um ensinar para o outro, mas de aprender juntos. Aí eu mostro os dois gurus, porque a gente começou a discutir, então, então, como é que é isso? Como é que a gente vai trabalhar nesse novo formato? Porque a gente está vendo que existe uma dependência do agente de saúde, a população, isso que o Mário falou, tem um carro do ano, mas joga lata de refrigerante pela janela. Como é que a gente trabalha? Será que aí veio a ideia? Isso há um ano atrás, quando veio o decreto de emergência. Será que a gente trabalha com comitês populares? Como é que a gente faz isso? Então, aí estão os gurus e a gente começou essa discussão. Começamos, eu vou voltar aqui. A gente começou, então, a estudar, então, um grupo começou a estudar, a ver experiências exitosas, o que existia já de experiência interessante, e como é que a gente podia fazer um desenho, então, voltado para as questões do Aedes aegypti e da questão da dengue e zik-chikungui. Aí, nós pensamos, pô, o Betinho fez um trabalho sensacional, começou em 1993, ele tirou o Brasil, o programa que ele lançou, favorece a saída do Brasil do mapa da fome. E foi um trabalho que mobilizou e sensibilizou milhares, milhões de pessoas. Então, a gente foi lá, estudamos bastante o programa do Betinho. Fomos para a literatura e vimos experiências também exitosas aí com relação ao controle de dengue em Honduras, em Cuba. E aí, também discutimos o que a gente entendia por mobilização social, porque muitas vezes fala mobilização, a palavra, inclusive, é bastante banalizada. Mas de que mobilização nós estamos falando? Então, a gente trabalhou nessa perspectiva. Mobilização não pode ser aí, é um conceito de Pita, de 1996, também da literatura. Não pode ser confundida, mobilização para nós, nesse projeto, que eu vou apresentar com detalhes daqui a pouco, não pode ser confundida com propaganda ou divulgação, mas exige ações de comunicação em sentido amplo, enquanto processo de compartilhamento de discurso, visões e informações. Isso pressupõe incluir o outro no processo de decisão e não apenas transmitir verticalmente o que deve ser feito. Principalmente quando nos referimos aos determinantes sociais, proximais ou distais, da saúde, que precisam igualmente ser objetos de enfrentamento sanitário. Então, a gente juntou isso tudo, fizemos a proposta do programa, e aí ele tem três eixos. Ele tem o que a gente está chamando de comitês populares, redes de solidariedade, e a ideia que a gente, com essa experiência, pense em propostas de políticas públicas. Eu vou falar mais do comitê, vou falar rapidamente do que a gente está chamando de rede de solidariedade. Rede de solidariedade pensando mesmo naquilo que o Betinho fez, e muito em função dos casos de malformação no sistema causado pelo vírus Ica, no caso de bebês e crianças e tal. Então, a ideia nessas redes é trabalhar com mães, e muito usando a metodologia do Fundo das Populações, com mães, com mulheres em idade reprodutiva, para discutir direitos, discutir como é que trata, como é que cuida de uma criança nessa situação, passar informações sobre a doença, e ouvir muito do que elas estão pensando e o que elas acham que deve ser feito. A outra coisa também nas redes de solidariedade é se em algum momento houver necessidade de trazer profissionais para contribuir com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc. e tal, no trabalho em determinados territórios, é também trazer isso. As redes de solidariedade, a gente está avançando nessa discussão, ainda a proposta da rede não está concluída, e, recentemente, a gente está contando com a participação da Federação de APAES, eu nem tinha contado isso para você, Rivaldo, em Belo Horizonte. Então, a gente se juntou com o grupo das APAES e agora a gente está desenhando o modelo da rede. Já definimos que a rede, ela será instituída, porque a gente está trabalhando com alunos de doutorado e mestrado nesse projeto, ela será, então, a gente vai trabalhar com redes em Belo Horizonte e no município de Pará de Minas, foi onde a gente definiu. E a gente, acho que até o fim dessa semana, até a semana que vem, a gente fecha o desenho da rede. Então, o que a gente pretende com esse projeto? Trabalhar com organização popular, com participação efetiva da população, nos diferentes processos de construção dessa proposta que eu falei. A gente vai trabalhar a questão do território, mas de forma mais ampla, entendendo o seu papel na determinação da saúde. O Mário também chamou atenção na fala dele que a gente tem um conjunto de normas para um país que é enorme. Quer dizer, é preciso começar a tratar o território com as suas especificidades. E aí, essa é que é a ideia. Pensar, então, em territórios com melhores condições sanitárias, estimular a criatividade para os seus solidários, porque tem várias dessas questões que são determinantes que pode ser que com alguma criatividade a gente resolva. A gente até fala muito no nosso grupo que quando você fala, pô, mas tem questões que são barreiras intransponíveis, a questão do saneamento. Mas quando você fala no saneamento que precisa de grandes manilhas, esse, de fato, é muito complicado. Mas você pode ter saídas para pequenas questões que a própria população pode encontrar. Então, a gente também está trabalhando agora, tem um pesquisador no René Rachul, que é especialista em saneamento, e a gente está começando uma conversa com o Departamento de Saneamento da Engenharia para ver se a gente faz um acordo de cooperação e traz estudantes de engenharia para esse projeto para nos ajudar a pensar saídas para questões que não são as que precisam das grandes manilhas, porque essas, de fato, a gente vai ter que discutir com o poder público e ver como resolve. E a outra coisa é aprofundar propostas para a definição de políticas públicas. Bom, quando a gente pensou no projeto, e muito com base no que o Betinho fez, a gente falou assim, bom, vamos implementar em vários locais, igrejas, sindicatos, fábricas e tal. Mas aí, como a gente ainda está trabalhando uma perspectiva de projeto de pesquisa, e aí a gente tem que ter alguns controles, a gente decidiu trabalhar com escolas. E aí, não é que o comitê popular é da escola, mas ele é na escola. E quando a gente também fez um seminário como esse, em dezembro do ano passado, tinha lá uma representante da Secretaria de Estado da Educação, que falou que queria desenvolver o projeto junto. Então, a gente começou o trabalho, começou a discussão com a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde. E aí, o nosso desenho é nas escolas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é o mapa de Minas. Minas tem 852 municípios. A ideia é trabalhar em todo o Estado de Minas. Até maio do ano que vem, a gente pretende entrar em todas as superintendências de ensino. A gente tem 47 superintendências regionais de ensino no Estado de Minas Gerais. O que está desenhado, o limite em azul é cada uma dessas superintendências. Só para vocês terem uma ideia. E aí, a gente está... A ideia é implantar comitês populares nas escolas que aceitarem, porque não é obrigado, então a gente está fazendo um trabalho que é voluntário. E a ideia dos comitês é que eles são espaços de ação, reflexão e avaliação. Porque a gente está incluindo um componente que é o componente da avaliação nas atividades que serão desenvolvidas nos diferentes territórios. Porque essa também é uma discussão que a gente tem aprofundado. Muitas das atividades que são implementadas pelo serviço, elas não são avaliadas. Então, você fica 10, 20, 30 anos. Aí, 30 anos, depois você vai assim, puxa vida, isso não está funcionando. Então, a gente vai implementar o componente da avaliação sistemática nas atividades do comitê. Então, ele é entendido como um espaço de ação, reflexão, ação e avaliação. A gente está implementando os comitês em escolas. A ideia é trabalhar com as lideranças da comunidade escolar. Então, essas lideranças serão convidadas a participar dos comitês. As lideranças, então, vão discutir sobre o território, vão fazer planejamento e vão fazer um plano de ação para aquele território. Essa que é a metodologia. Daqui a pouco eu mostro como, porque vocês devem estar imaginando assim, mas como que vai fazer isso num Estado com 852 municípios e com a pretensão de trabalhar em outros? Daqui a pouco eu mostro. Bom, aí só vou mostrar algumas das reuniões que a gente fez em BH. e as etapas. Então, está aqui com esse contorno azul, aonde a gente está. Mas a gente já apresentou a proposta para todas as superintendências de ensino, como é que a gente fez isso, videoconferências, fizemos três reuniões de videoconferência para todas as regionais. Apresentamos a proposta. Lembrando que os parceiros nesse projeto são a Secretaria de Estado de Educação, que está facilitando todo o projeto, a Secretaria de Estado da Saúde, esqueci de falar, a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e agora a Federação de APAES. Então, a gente já apresentou a proposta para todas as superintendências de ensino. Na apresentação, a gente contou, fez um PowerPoint, contou o que era o projeto e enviamos para cada superintendente um termo de adesão. Ele tinha que assinar o termo de adesão e ele também enviava esse termo de adesão para cada diretor de escola. No termo de adesão, o diretor se comprometia em ter na escola um local onde vão acontecer as reuniões do comitê. Nesse local tem que ter computador e internet porque a gente vai trabalhar à distância e daqui a pouco eu mostro. Então, os superintendentes que aceitaram, assinaram esse termo de adesão e os diretores também aceitaram os termos de adesão e nos enviaram. Então, isso a gente já fez. Tá bom. Conversando com a superintendência, já temos a adesão das escolas e a gente está exatamente nessa fase agora que é acolhimento dos coordenadores dos comitês e liberação de login e senha. Vou explicar o que é isso. A gente vai trabalhar com uma plataforma que daqui a pouco eu vou mostrar. Então, a gente está agora numa plataforma virtual. A gente está agora no acolhimento dos coordenadores que é o seguinte. Para cada coordenador que aceitou participar, a gente recebeu nome, telefone, e-mail e tal, a gente mandou um e-mail dizendo que vamos começar o projeto e que a gente precisava que ele respondesse esse e-mail para a gente saber que, de fato, a gente vai conseguir conversar. Então, eles já responderam. E agora, na semana que vem, a gente fez uma reunião ontem e na semana que vem, a gente e o grupo gestor do projeto, na semana que vem, a gente já vai liberar para eles login e senha para eles terem acesso a essa plataforma. E a ideia é pactuar com eles que o início dos trabalhos nos territórios, então, ele começaria em janeiro, quando eles voltam, os professores voltam para as escolas. Pode passar? Sou eu que passo. Então, a gente... Assim, a ideia é pegar o Estado todo, mas como é um projeto complexo e a gente está aprendendo com ele, a gente optou por trabalhar. Isso tudo é decisão feita nesse comitê gestor que tem representantes da Educação, da Saúde e da Escola de Saúde Pública e agora vai ter das APAES. A gente definiu 16 superintendências com as quais a gente está trabalhando agora. Então, o acolhimento e passar login e senha será para essas 16 superintendências que a gente escolheu por causa da incidência prevalência de dengue, por causa da situação de Zika e de chikungunya. Então, a gente está trabalhando com essas 16 rosinhas. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vai dar para ver os números e não tem um apontador aqui, é ruim de mostrar, mas eu acho que eu consigo fazer assim, vindo aqui. Aqui estão as 16 superintendências que a gente já está trabalhando. Nessas 16 superintendências, a gente tem 1.640 escolas. Dessas 1.640, 319 toparam participar do projeto, então, a gente está com um percentual de 19% de participação nessas 16. Até maio, a gente pretende atingir todo o Estado. Compondo essas 16 superintendências, a gente tem 323 municípios. E com alguma escola, quando a gente analisa a unidade município, a gente tem, então, 138 municípios participando, com pelo menos uma escola. Mas a gente vai ter aqui superintendências com mais escolas participando. Então, a gente tem um percentual de participação de municípios de 43%, o que a gente considerou bastante interessante. Deixa eu passar o próximo. Aqui é o acolhimento. A gente está na fase de acolhimento. E das 319 escolas que aderiram participar, até ontem, 96 tinham respondido o nosso e-mail. A gente mandou o e-mail de acolhimento na semana passada, 96 já responderam. E na semana que vem, a gente imagina que um número maior já vai ter respondido. E a gente começa com quem já respondeu e continua cobrando o acolhimento. Estou acabando, já estou no 5? Bom, aí é só para ter uma ideia. Onde tem bolinha, e aí não se preocupem com a cor da bolinha, é um controle que a gente está fazendo, é onde tem escola que aceitou participar e que já está no processo. Ok? Porque aí, vocês devem estar pensando assim, mas como é que vai fazer isso? Então, a gente criou uma plataforma. Essa plataforma, ela tem várias abas aqui. Então, a gente fez uma aba que fala sobre a proposta, sobre o que são os comitês. E tem uma que é extremamente importante, que a gente está chamando de capacitação dos comitês. Embora tenha várias pessoas que não gostam do termo capacitação, a gente está usando esse, para não confundir, formação de comitê, aí a gente está usando capacitação. Nessa aba, a gente coloca quais são as etapas para o comitê se organizar. Porque o comitê, ele vai ter que entender um pouco, pelo menos do básico, sobre o mosquito, sobre as doenças e como é que ele faz um planejamento. Porque a gente vai planejar as ações para o território. Então, nessa aba, a gente tem os materiais, ele entra lá, vai ler, vai aprender e vai chegar até o plano de ação. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso sozinho? Não, a gente tem também um grupo de tutores. Então, a gente tem um grupo de tutores que acompanha cada coordenador e vai fazer essa interlocução com os coordenadores dos comitês. Então, basicamente, é isso. Pode tirar, Elson. Todo o material que a gente está usando, Denise, a gente pegou as videoaulas, que elas estão muito boas, sobre o mosquito. Esse será o material que vai ser colocado no programa. A gente está fazendo levantamento de materiais que são disponibilizados. A gente não está criando material. A gente já fez, na verdade, levantamento de materiais informativos, que estão em várias páginas, as OPAs, Ministérios, Secretarias, Fiocruz. Fizemos um levantamento sobre clareza, se o material era simples, se dava para entender e tal. E, a partir daí, a gente selecionou os materiais que a gente está colocando para esse trabalho inicial dos comitês. Depois, o comitê pode falar assim, não, a gente precisa de outro tipo de material. E aí, na interlocução do tor-comitê, a gente vai providenciando. Bom, então, a discussão e construção do projeto está sendo feita pela Fiocruz, e aí a unidade de Minas Gerais, colegas aqui do Rio, da Escola Politécnica Joaquim Venanço, toda a discussão do território está sendo aqui com o grupo do professor Monken, Canal Saúde, o pessoal da vice-presidência, Rivaldo, Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, Escola de Saúde Pública e Federação, agora, das APAES. Então, só para lembrar, a ideia surgiu um ano atrás. Eu acho até que a gente conseguiu andar bastante no projeto, porque não é simples, porque é um trabalho em rede, é um trabalho que envolve grandes territórios, é um trabalho, de certa forma, inovador, porque a gente vai testar isso tudo para ver se, de fato, isso funciona. Então, eu estou bastante satisfeita. Acho que em um ano a gente andou bastante, porque não é simples discutir com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com a escola, e colocar todo mundo junto, com tudo pactuado, para começar o trabalho. A gente ficou aí seis meses, só na discussão, seis, sete meses, de como é que ia conduzir o projeto. E aqui, só para mostrar, porque a nossa intenção, quando a gente discutiu lá atrás, há um ano, era de trabalhar com isso, onde tem unidade da Fiocruz. Então, a gente já tem um resultado com os colegas do Mato Grosso do Sul. A Ana Guerreiro me mandou, no dia 22 do 11, ela apresentou a proposta para a Comissão de Dengue Municipal, que achou a proposta interessante, e a ideia, tinha lá um representante da Secretaria de Estado, que quer implantar, então, nos 74, são 74 municípios, 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Também tem uma colega em Rondônia que está começando a discussão lá. Então, só queria deixar essa mensagem do Betinho, e agradecer pela assistência. Obrigada. 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 E aí